É, é, é o Brenin, vem no segmento, vem no segmento DJ JV de Vila, DJ JV de Vila O DJ mais gostou dos espíritos Você tá curtindo, é MQ do QP Não faz sua peça, tchugú DJ Brenin é mau, tá com a Bipi Chow Ela mora na quedada, que eu fico na pista Se ouvir da louca, só tá correria E ela quer me jogar na família Tô bem de boa com a botaria Ela me viu trocando tiro na favela Ela me viu trocando tiro na favela Bata lá, tá lemão e com essa xereta 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 Eu digo aqui mais um gente Da busca, tô traficando Tô faturando, a minha boca vendendo bem Fadado só de lavar e as piranhas jogando No meio a dois, a caramba, o pentão de sangue Eu cheguei dando a jadão, deixando o alemão furado É papo, se a pão é fraca lá do Brenin Eu a jadão deixando o alemão furado É papo Eu digo ó que eu me sinto bem No plantão ela sempre vem Não posso me apegar, bom dia Não é de ninguém Eu digo ó que eu me sinto bem No plantão ela sempre vem É só pitibu de raça e alemão Aqui não vem Eu digo ó que eu me sinto bem No plantão ela sempre vem Não posso me apegar, bom dia Não é de ninguém Esse é o MQ do TQR O astro do momentão Bebido é só cavalo branco Na camisa o irmão do Flamengo Vai lá na minha Tô na linha Baile de favela Vai safadinha Movimenta da xereca Aí cê toma Aí cê toma Aí cê toma Aí cê toma Na xereca Aí cê toma Aí cê toma Aí cê toma Na xereca É pra outra vez Vem no segmento Vem no segmento J.I.J.R. de fila J.I.J.R. de fila O nome é DJ Maitre Vem no face Vem no centro Vem no centro Hoje tem guarda em Vila, cara, chama a bitch pra sentar Os que deixam a hora na moto e o caca, que tem fuma no ar Hoje nada mais importa se ela passa que ela joga Porque criminosamente não vai te machucar Vou machucar, eu vou machucar Bota a calcinha pro lado, o JV vai machucar Bota a calcinha pro lado, o Brenin vai machucar Bota a calcinha pro lado, o JV vai machucar Bota a calcinha pro lado, o Brenin vai machucar Eu digo cara, essa é a tropa do arrasta Tô na laje e não passa nada A novinha linda quer jogar na cara, quer jogar na cara Vem pra favela, vem fuder com os criada quebrada Brota a prata com as amigas safadas Joga esse telefone na cara, quer trovão Não quer trocar A novinha linda quer dots A novinha linda quer Vem pra favela, vem fuder com os criado com os criada quebrada Curta a calcinha pro lado, o bota a calcinha pro lado, o